Você está em casa nos assistindo, estamos de volta com o RC Vips e agora com cenários novíssimos. Bom dia, Adriana. É isso aí, bom dia, Ricardo. Bom dia pra você que está em casa. A partir de fevereiro, nosso sede de gravação é aqui na DecorArts Ambientes. Tudo novo, mas nosso figurino ainda da Richard. Richard, é isso aí. Fala aí, você gostou do meu look Richard hoje? Maravilhoso. Vim em clima de verão ainda. Uau, meu look também está lindo, gente. Pois é, nosso programa hoje está imperdível. Você vai conferir Purple Party, uma festa que celebra os três anos da página Pop Mundo News. Mas tem mais. Muito mais, Adriana. Você vai conferir aí tudo sobre o mercado imobiliário, com o bate-papo que eu tive com o Hugo Montenegro. E também você vai conhecer o novo Bister Paraíba, o Yuri Mamed. Tudo isso a partir de agora, no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. Das academias diretamente para o mundo da moda, conheça agora Yuri Mamed, ele que foi eleito o Mr. Paraíba 2021. Olá, bom dia. E o nosso quadro moda, beleza e comportamento está de volta. E hoje, especialmente falando de quê? Sobre beleza masculina. É isso mesmo. Eu convidei aqui para o nosso quadro o Mr. Paraíba recém-eleito, o Yuri Mamed. Yuri, que bom lhe receber aqui no nosso programa. Obrigado. Quem tem o prazer de estar aqui sou eu. Muito bem. Quero saber como foi que surgiu isso. Você já atua como modelo? Atuava? Na verdade, nunca atuei. Eu recebi o convite de um amigo próximo, lá de Campina Grande. Você é de Campina Grande, no caso? Eu sou de Campina. E atua com o que lá em Campina? Lá em Campina, eu trabalho de personal training. E nunca assim, acordou, despertou assim, nossa, eu sou modelo, quero ser modelo, nada, você foi convidado? Até então, eu já tinha pensado, já tinha aparecido vários convites, mas eu sempre recusei. E aí, lá onde eu trabalho, um amigo fez o convite e eu decidi entrar de cara. Muito bem. E eu acho que chegou com a ONI nas mãos do Jorge de Almeida, que é um dos organizadores do Mr. Paraíba, aqui em João Pessoa. E aí, a partir daí, depois que você aceitou, houve treinamento, como é que foi? A gente faz a preparação antes, curso de oratória, a gente tenta melhorar o corpo e a gente busca sempre estar melhorando. E aí, você participou com vários candidatos, inclusive, eu fui jurado, votei nele, viu? Fui um dos jurados. E aí, o que você achou lá do nível, do concurso? Você achou que você realmente iria ganhar ou você achou não? Não sei, estou na dúvida. Rapaz, antes de eu chegar lá, a confiança estava lá em cima. Mas, assim que eu cheguei e vi os meninos lá, inclusive, um abraço para todos vocês, a confiança baixou um pouquinho. Mas, sempre de pé, sempre focado. E, graças a Deus, deu tudo certo. Muito bem. Próximo passo agora, qual é? Você ganhou agora o Mr. Paraíba e agora vai para uma etapa nacional, não é isso? Isso, isso. A gente não sabe ainda o local, onde será. Mas, está previsto para março, abril. Oi, Yuri, como é que está a sua vida agora, depois de receber esse título? Mudou muito ou está a mesma coisa? Como é que está? Fala para mim. Não, não, mudou demais. Convites para tirar fotos, para desfilar. Uma coisa que eu não estava acostumado antes. Mas, graças a Deus, estou dando conta de tudo. Por enquanto, e as expectativas só melhoram. E está dando para você conciliar a sua, agora, o título de Mr. Paraíba com a de personal training? Apesar dos convites, de vários trabalhos aparecendo. Mas, graças a Deus, está dando para conciliar. Muito bem. Pois, então, eu quero lhe agradecer. Vamos estar aqui todos na torcida para você, viu? Espero que você traga o título aqui para João Pessoa, para Paraíba, viu? E desejo muita sorte. Obrigado, Ricardo. Agradeço também o convite para participar do seu programa. E espero representar bem a Paraíba. E levarei com muito orgulho essa faixa aqui para a gente conseguir pegar do Brasil. Muito bem. É isso aí, gente. Gostaram aqui do Yuri? Pois vamos divulgar aqui o concurso. Quando for acontecer, vamos trazer ele de volta, se Deus quiser, e com título, viu? Obrigado mais uma vez por ter vindo, viu? E tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Parabéns, Yuri Mamed. Muito sucesso para você. E no próximo bloco, não sai daí, previsões sobre mercado imobiliário aqui em João Pessoa. É só um minuto. E no próximo bloco, não sai daí.